Olá, amigos do programa Gente Legal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nando, pastor da Adipel do Jardim Tropical. Vamos ler um pouco na palavra do Senhor? O escritor aos hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No verso 6, ele diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos meditar um pouco sobre essa palavrinha de duas letras, a fé. O que é fé? A gente ouve muito falar sobre fé, sobre confiar. Mas o texto aqui, de maneira clara, nos explica o que é fé. Mas eu queria clarear um pouquinho mais para você. Em dois significados, em dois pontos. O que significa fé? Fé é ter certeza que aquilo que você espera vai chegar. Esse é o primeiro ponto. Eu ter aquela certeza absoluta de que aquele algo, aquele objetivo, aquele sonho que eu espero vai chegar. Segunda coisa. É ter convicção de que aquilo que ainda não está materializado, aquilo que ainda não se vê, vai se materializar, vai acontecer. Que você vai ver aquilo que você, momentaneamente, ainda não consegue enxergar, mas espera. Mas o verso 6 nos traz uma segunda alerta. Basta apenas ter fé? Ou existe uma fé diferenciada? Aquela fé que agrada a Deus? Aí está o diferencial. Qual a fé que agrada a Deus? Eu também defino ela em dois pontos aqui. A fé que agrada a Deus é aquela onde você crê que Deus existe. Mas tem um porém aí. Tiago, capítulo 2, verso 19, diz que Então, não basta apenas crer que Deus existe. O verso 20 do mesmo livro de Tiago, capítulo 2, nos explica isso. A fé que agrada a Deus é aquela que você crê em Deus e que por crer em Deus você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma vida que agrada a Deus. Ou seja, tem fé e tem obras. Uma vida prática que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus. Eu queria que você meditasse agora, nesse momento, você está vendo esse programa, como está a sua vida. Você crê que Deus existe? Você tem certeza que as coisas que você não vê vai se materializar pela sua fé em Deus? Você tem convicção de que as coisas que você entregou para Deus vai acontecer? Você crê que Deus existe? Ótimo. Mas você tem fé suficiente para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma vida que agrada a Deus. Tendo obras na sua vida diária que agrada o coração do Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a meditar nisso. Que você possa analisar a sua vida e buscar viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os estatutos do Senhor, de acordo com aquilo que Deus agrada. Como a palavra do Senhor manda. Eu te convido a ouvir diariamente palavras que irão te guiar pelo caminho que agrada a Deus lá na Adipel do Jardim Tropical. Nós estamos todas as terças, quintas e domingos, sempre a partir das 19 horas, cultuando ao Senhor, louvando a Deus e trazendo para você, para o seu coração, palavras que vêm direto do coração de Deus para o seu coração. E também fazendo amigos. Se você deseja cultuar a Deus, louvar a Deus, servir a Deus e ter amigos, procure a Adipel do Jardim Tropical. O endereço da nossa congregação está passando aí no Rodapé. É na região do Garavelo. Você vai encontrar ali amigos e a palavra de Deus. Vai encontrar fé, vai encontrar palavras de ânimo e maneira de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu queria lembrar aos telespectadores do programa Gente Legal que nós temos um patrocinador, a Escola Evangelica Lago dos Cisneis. Irmão Nelson e a irmã Magda são pedagogos e estão ali prontos para oferecer a melhor educação cristã para o seu filho. Procure uma das três unidades na região do Garavelo que, com certeza, você irá ver os seus filhos ser bem educados na educação cristã, nos ensinamentos de acordo com a palavra de Deus. Eu quero desejar a você uma excelente semana. Que Deus abençoe você e a sua família.